O vídeo hoje não é muito feliz, a gente tem vários problemas, não é vontade de desistir, de verdade. Tanto que existe gente ruim no mundo e o que estão fazendo comigo. Pra quem não sabe, roubaram, não postei no WhatsApp do domingo agora, hoje é segunda-feira. Roubaram meu Instagram, Instagram que eu demorei anos pra construir, uma vida inteira, Instagram com 200 mil seguidores, não estou conseguindo recuperar, então não estou conseguindo. Eu tentei de várias formas, eu tentei ligar pro Facebook, que é a empresa responsável. Roubaram meu número de telefone pra conseguir fazer isso, inclusive é por conta disso que eu falo pra vocês, que sempre vocês pedem o WhatsApp, eu não posso passar, porque quem tem acesso ao WhatsApp tem a chance de roubar ele, e foi o que aconteceu, não estou conseguindo recuperar. Além disso, a Olinda começou a mancar, botando uma semana pra competição, que vai ser agora, essa semana. A Tainá vai ter que ir embora daqui de casa, vocês vão entender, eu vou explicar durante o vídeo. E na hora que a Tainá chegou no lugar que ela ia ficar, ela me machucou. A vontade realmente é de desistir de tudo. Já vamos começar esse vídeo aqui do jeito diferente, porque a seca chegou e o pau quebrou, pião a pilha. Matar um carrapato aqui, pera aí. É isso aí que é a seca mesmo, fica o carrapato rolando. A nossa égua Tainá, inclusive eu dei uma tosada nela aqui, está meio estranho, por quê? Carrapato demais, a seca chegou, e o nosso capim, galera, ele está ficando muito ralo, muito fraco. Está tipo que nem o cabelo do pião abelha. Passa aí. Capim está mais ou menos igual o dele, assim. Está faltando um mincado, não. Está ficando meio ralo e a situação não está... Olha aqui. Moça, só pode tirar um print disso aqui, os fanclubes aí, olha. Aproveitar que até então, no momento eu estou sem Instagram, que eles hackearam ele. Talvez eu já tenha recuperado, eu não sei. Mas tem que continuar fazendo vídeo para vocês, e o vídeo de hoje, galera, a gente vai ter que levar a Tainá embora. E nós vamos levar ela lá para a madeireira do meu primo, que também é sócio dela, o Luca. O Luca veio ajudar a buscar ela, bora. A madeireira, nesse tempo de seca aí, qualquer lote com grama aí e tal. Vira pasta, né? Vira pasta. Então, o que vai rolar? Além disso, lógico que ela não vai ficar só uma grama. Nós vamos dar ração e também vamos arrumar um saco de capim com um cara muito especial, que vocês vão descobrir, que vai ajeitar para a gente. Só que antes de a gente sair daqui, porque o abelho vai levar ela no passo, ela está meio machucada. Mostra aqui, abelho. É, do outro lado. Do outro lado? Então, vai lá. Ela está meio, tio, louca, né? Ela deu uma machucada aqui, galera? Arranca aí. Levanta aí a pata dela, para mostrar uma machucada. Tainará. Aqui, galera. Aí, ó. É que assim, quer ver a sua perna, tá? Quer ver? Tá já assim, né? Foi porque arrancou a ferradura durante a última cavalgada e estava batendo o pé na mão. E é isso aí. Só que é isso aí, gente. Começar esse vídeo, que não é maravilhoso, você da sua casa já arrebenta o botão de se inscrever. Deixa o link no sininho, arrasta tudo para os comentários e joga aí no seu vídeo. Olha, abelho. A situação é a seguinte. Você não pode, em potes algum, tocar essa água na marcha. De jeito nenhum. Porque se você tocar no passo, eu sei que ela não vai sangrar. Se você tocar na marcha, ela vai chegar lá sangrando com aquela mão. Não, eu não vou. Eu vou descobrir e eu vou filmando você daqui lá. Só que eu vou ter que ir muncado na frente. Se você tocar na marcha, não vai ficar sabendo. E você vai ser cobrado pelos dois primos e por mim. Eu não vou tocar na marcha. Cocão na careca. Demorou? É, na calvície, né? Careca ainda não. Pera aí, ué. Tem um muncado aqui ainda. Então, beleza, abelho. Pode montar na égua aí. Vamos embora. Vamos embora, abelho. Pode sair nela. Vai. Só no passo. Você ouviu? Vem que é pra nós. Então, beleza, então. Vou sim, ó. Mas, com abelha, é no passo. É no passo, é cá. Tá com a rápida. Tá com a rápida, mas é devagar. Não, tô indo a rápida, não. Tô brincando nesse instante aí, tá bom. Tá com a rápida, toda hora assim que eu tenho que voltar assim pra casa. Então, beleza, vamos embora. Falou. Até lá, viu? Não joga poeira, não. Vai devagar, sim. Tá, não joga, não. Não joga, não. Chegou. Chegou. Como é que foi? Assustou muito na rua. Mancou? Nas pedras, assim, ela dá uma sentida, mas é bem pouco. Mas o machucadinho não deu nada, não, né? Não. Ó, chegou sequinho aqui. Parabéns, você não sentou com ela nem um pouquinho na marcha? Não. Nem atuadinho? Não, só aqui na rua. Só que ela tá na ponte ali, ó. Ela assustou. Aí eu falei, aí os caras passam do lado, aí eu falei, eu vou apertar ela pra ela passar. Eu vou deixar você tocar na atuadinha aqui, mas tem que ser atuada curta, reunidinha. Reunidinha. Que os outros tá olhando. Reunidinha. Beleza? Reunidinha, reunidinha. Ela assustada demais. Então vai, toca ali, deixa eu ver. Prendo. Toca do lado de lá da rua, hein. Ela tá assustadona? Você sabe essas faixas amarelas ficam no quebrar a mola? Tô ligado. Nossa senhora. Ela assusta? Demais. Vem dos Paralhorepita amarelo pra cá. Deixa eu ver, vai lá. Cuidado, né, Abel? Polícia, hein. E aí, galera, vai ficar aqui na madeireira do Luca. O que que rola? Ali pra baixo tem uma graminha. E o camarada vai trazer o negócio pra nós ou não hoje? Tá chegando um negócio pra nós, gente. Tá chegando pra ela, né? Pra ela. Por que que tá chegando? Uma alimentação aí pesada pra... Pra ela aí. Uma tela bonita. Ah não, Zé, tem esse bebão. Uh, Zé Vaqueiro. Zé Vaqueiro. Zé Vaqueiro. Zé Vaqueiro. Não te respeita bem, velho. Parece até que ele é seu. Então você vai bater esse trem no meu caminhonete? Eu vou ter que matar você na porrada, né? Bora mostrar onde é que ela vai ficar aqui? Vai. Ela tá com os carrapatinhos. Vou jogar um bofinho nela aqui, tá? Antes. Jogar um bofinho nela ali. Joga pra um carrinho na abelha também. Não, não. Tô com a rapatão. Bebê toca a rapatão na bunda aí. Joga na bunda aí lá. Sai pra lá, rapaz. Ela é tão boa de serra, né? Assim, Ab? Sim. Aí até eu joguei. Aí ele é gostoso, mas quando você pede pra parar, é ruim. Que? Você faz um... Toca pra mim lá, aí é bom. Quando você faz para aí, aí é ruim. Aí, galera. Vai ficar bem aqui no fundo da madeireira. Gostar pra vocês a graminha que tem ali. Já é vaqueiro! Você sai fora! Não vai sair daqui, não. Você vai querer. Você tá caçando, pois. Já é... Aí. Deixa, deixa. Deixa ela correr. Deixa. Tá chovendo. Vamos lá. Vai. 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 Vai ter uma graminha aqui. Vai trazer um capim pra ela também todo dia. Um carrapato aqui, velho? Com a vergonha. Eu vou ficar mais daqui, entendeu? Toca a barba abaixo aí, Ab? Vou botar mesmo, hein? Tá. Ah, vai dar pra ela passar direitinho aqui, bolo? Tem. Tem. Vou botar mesmo, hein? Já tem uns trens pra ela catar e ir pro meio também. No final também tem. Vamos ter que levar água pra ela com um galão aqui. Ah, Bê. Os caras que hackeou o meu Instagram postaram o trem fake no feed, Zé. Vou botar a ação, hein? Caralho, hein? O que é que você trouxe aí? Ah, minha égua, né? Sua? É, minha égua também, hein? Essa égua tem uns 10 donos agora. Tem. Uns 10 donos. Vai lá. Deixa eu ver o que tem aí dentro disso. É lá embaixo, lá embaixo. Leva lá embaixo já, ué. Vamos ver, então. Vou levar. Fala, galera. Tamo aqui com a Libra. Tamo aqui com o doutor João. E hoje é dia de fazer um trato na nossa veinha. Desde quando ela chegou aqui em casa, ela nunca fez a boca. Então, hoje vocês vão poder ver isso aí. A gente dá uma sedada nela, né, João? Exatamente. Sedativa aí pra melhorar o procedimento dela. Rapidinho ela já vai estar no jeito. E a tá velha, João? 20 e poucos anos. Será que tá com muita ponta? Nossa senhora. Vamos ver agora. Aí, galera. Vamos lá, pega lá. Agora eu mostro pra vocês a boca da Libra. Olha as pontas do dente. Pro lado de cá, ó. A parte de cima machuca a bochecha. E a parte de baixo machuca a língua. Lesão, assim, ela não tá apresentando nenhuma, não, né? Luceira ainda, não. Então tá na hora de 7. Não fazem, né? Totalmente. Aí, galera. Como que ela fica chumbadinha com anestesia? É, galera. Outro dia aqui, tava fazendo o dente da Libra lá. Meu primo me ligou. Olha. O que que a Tainá arrumou. Como é que foi isso, meu Deus do céu? Pode ter sim. Nessas pontas de negócio metade, não sei. Tá vendo aí, ó. Aqui? Aqui? É, mas não nessa, talvez nem. Não, nessa não. Não importa. Tem nem outra. Não, mas como que essa água fez isso, velho? Eu acho que vai... Eu acho que vai ficar... Você é picão de cetânica já, né? Já. É, vai ficar uma cicatrizinha aí. Vai. Uma beijinha. Já pode que a gente vai ficar mais alta. Vai fechar aqui, vai ficar sem... Mas capim pra quem sobra. Fubá com sal aí, né? Tá bom, meu. Depois de cicatriz. Ela já comeu muito, hein? Comeu. Esse aqui, ó. Esse coxa fica aqui, ó. Ô, doido. Cheia ela tá, né? Tá. Deve ter comido uma grama direitinho aí de noite também. É, galera. Parece que a bruxa tá solta. A Thayná tá machucada. Ô, Lúdia. Puxa ela ali. Pra mim, a pior notícia que nós podia ter aí agora é essa égua aqui tá mancando, gente. Olha lá, gente. Volta pra cá, Lúdia. E ela tá enjoadinha ainda. Tá mancando mesmo. Nós vamos ter que fazer alguma coisa aqui por ela. Eu trouxe remédio. Eu trouxe gelo. Vamos ter que fazer. Não precisa puxar mais não, senão eu vou forçar à toa. Tá, tá, mano. Tá, tá. Tenta encher na água. Ah, gente. Vamos colocar o balde aqui, ó. Depois do gelo. É, tinha que acabar de completar ele aqui. Não, mas o gelo vai... Não, tá. O gelo vai completar. Não, eu falo assim. Eu acho que tem que chuchar por cá. Também acho que tem que chuchar por aí. Também acho. Mas você não vai jogar de churro, vai não, hein? A água não sabe nem isso. Acho que eu não consigo. Apesar demais. Ela vai meter a pata e a água só vai cair, só. Daqui ela não sai. Ela não tem que apanhar o pé dela e pôr ele dentro. É isso aqui, né? Os dois. Mas coloca o gelo primeiro, né? O gelo primeiro. Pôr nós põe o gelo. Ah, tá. Então, beleza. Me dá aqui. Vai ter quebrado ali. É, ó. A bola é... Tem que abrir o churrozinho, né? Vai passar aí, né? O churro pra ela rasgar. Ficou pouco, é beleza. Pra não empanhar ele, pô. Tem que abrir o churrozinho. É, essa quantidade aí. Vai vazar mais ainda porque ela vai enfiar o pé disso. Com certeza. O gelo vai ficando. Maravilha, certo. Agora tem que pegar o pé dela. Vamos devagarzinho com ela. Olha, tem que... Olha ali. Dá o pé. Dá o pé. Pega aí. Agora o bando... Tem que arredar mais demais pra lá. Tem que arredar demais. Segura lá, meu cabelo. Fica na frente da lábio. Segura o pé dela, você empurra mais o balde. É a primeira vez dela, né, gente? Eu não... Eu vou segurar o pé dela aqui, ó. Assim que eu... Vai lá, vai. Puxa, tá bom. Aí, agora tá pra todo mundo. Gosta que ele vem pra cá, mucado, não dá, né? Será? Pra trás. Pra trás. Pode. Deixa eu levantar o pé. Aí você puxa ele. Aí. Dá o pé. Vai, tá bom? Até boazinho, boto. Agora você vai encaixar o teu pé. Vai relaxar pra ela, senhor? Vai. Não, mas ele pode socar o jarrito aqui igual tá fazendo. Aí. Tira esse aqui aí. Tira a barulha. Tá assustado com esse barulhão do gel também. Eu acho que é pra direita, mas é bom ficar com os dois, né? É, não. Tem que ficar com os dois. Aí, ó. Uma rola. Focadinha. É. É isso aí, ó. Tá direita, mas tem que ficar com os dois. Não, mas se é uma que vem, não tem que ter essa mancadeira aí, não. Ah, vai ter que ficar de olho, né? Parece que a gente tá sentindo dor, tá vendo? Mas isso é esquerdo, né, amor? E parece que a gente tá sentindo direito. Acho que é o direito. O pescoço vai pra cá, não é? Vai ficar assim, não é? Não é diferença, não. Se ela ficar quieta, ela fica com o pescoço. Eu acho que ela tá assim, não é? Então pode colocar o pescoço pra cá, então. Devagar, isso. Agora sim. Tá ficando quietinho, sim, viu? É, ó. Agora acho que é bom ficar na frente dela aqui, ó. Isso aí que é a ideia, né, jovem? É, oi? Faminizar. Você tá com o seu salário aí, amigo? Negócio. Então, por quê? Olha o horário do... Marcar 15 minutos aí pra ficar com... Quatro horas. Ela tá assustada. Quatro e quinze, tete, pra tirar. Quatro e meia. Não, quatro horas agora? Quatro horas. Esquema aqui pra não dar nada. Fazendo esquema aqui pra não virar a cabeça, por favor. Não é pra essa ferradura, não, não. Não é, não? Não é, não. É porque tá... Ela assustou o barulhinho do dia também? Não, tô falando... Ah, tá. Ela tá mancando. Ah, não. Ela não se viu que ela tá mancando. Não. Nós já teremos mancado um tinto. Vou fazer o remezinho, ó. Mesmo depois de todos os problemas, a gente continua tratando nossos bichos. Do mesmo jeito. É, tamo aqui no corre, né? Enfim. Todo mundo dentro do possível bem. A gente fazendo gelo na Olinda todos os dias. Acabamos de fazer gelo nela. Aqui, ó. O tão já tá cortando o capim de manhã. Pra tratar da troca. O tão tá ali. Acabando de soltar as ergas e tudo. Tá ali também, tem que soltar um bocadinho. Pode ficar só preso também, né? Bora dar um... Aí, galera. Vou dar um remédio, coloquei o couro. Na veia. As flamatórias. Flamatório na veia. A boca... Vai chegar prontinha lá na... Igual nela. Para certinha lá. Olha lá. Até no gelo a água para certinho, senhor. Vai fora. Fizão, velho. Oi? Obrigado, tive milhão. Fizão? Tá de boa? Vou lá então. Fala, tutão. Com Deus? Fala. Com Deus também. Aqui nós assumimos aqui a turma que é... Pode. Bota o alquinho aí, a abelha. E sobe certinho, tá? A alca aí, ó. Não. Vai me jogar o alco. Pode que não, né? Agora, vem uma aqui segurada aqui, por favor. Eu errei, desculpe. Esse medicamento, ele é... Ele é mais... Não pode errar ele, não. O que é isso? 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 Será que o homem é bom de ver? Ah, deve ter inar, só faltou formado. Tu é triste, velho. Até inar machucou. A Libra tem que fazer os dentes, que tava comendo mal. Olinda machucou o mesmo dia. Raquear no Instagram, até o momento desse vídeo, não... A bruxa está solta. A bruxa está soltaça, né? A bruxa está soltaça. Meu filho, é... Sua vida também... Tá fácil, tá? Aí, galera, tiramos. Olha o lindo. Vamos ver se já deu algum efeito? Remédio, mais negócio. Tem que desamarrar primeiro, antes de tirar isso aí. Tira isso mesmo, rapaz. Pode tirar ela pela frente, abelha. Sai com ela aqui, ó. E aí, abelha, agora que fica a dúvida. Será que ela vai recuperar a tempo da exposição? Fica a dúvida. Demais. Olha, velho. Ela mancou hoje, pra mancar amanhã, pra mancar o resto dos dias. O ruim, sabe o que eu tô pensando? Não faz remédio, é para de mancar aqui. Chega lá na exposição, entra na pista da manca. Não mancar não, só. Se Deus quiser que não. Se ela não mancar aqui, ela não mancar lá. Deus, eu tô falando tipo assim. É pra comer... O efeito do remédio... O efeito do remédio é 24 horas. Mas esse remédio, você pode fazer nele antes de entrar na pista? Pra... Pra não mancar? Não sei, acho que não pode não. E assim, galera. Essa semana tem a competição da Olinda. A gente vai fazer de tudo pra que ela não esteja mancando no dia, né? Tamo fazendo gelo todo dia, fazendo tudo que tem que fazer. O veterinário já olhou. Mas sim, tá batendo um desanimo total. Tá dando vontade de... De realmente desistir de tudo, largar tudo. Porque... Pô, você não tem uma segurança na internet. Do próprio Instagram. Não tem segurança nenhuma. Você não consegue comprovar que é você o dono daquela conta. Você não consegue reaver a conta. É uma confusão danada. É... Contratei um hacker pra hackear o hacker. Pra ver se o trem funciona. Vou ter um gasto gigantesco. E assim, dá vontade de focar em outra coisa, né? De parar de gravar vídeo. Porque... Tô aqui, trabalhando, trabalhando. Pra alguém depois vir, por exemplo, e goa, hackear o meu Instagram, hackear o YouTube. E acabar com tudo. É um desanimo? Bate um desanimo e... Vamos ver. Eu vou atrasando vocês. Eu vou atrasando vocês. ... ... ... Se inscreva no canal.